A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que ontem equipes do 32º BPN de Macaé foram acionadas para verificar informações relacionadas a criminosos fortemente armados que estariam reunidos em área de mata na Vila São José, em Conceição de Macabu. No local, os policiais fizeram um cerco tático e perceberam a presença de homens fortemente armados. O confronto e o medo e a tensão tomaram conta dos moradores do município do interior da região norte-fluminense. A prefeitura informou que as aulas foram suspensas em nove escolas em áreas consideradas de risco e vulnerabilidade. Na ação foram apreendidos um ruzil, duas pistolas calibre .45, uma pistola calibre 9mm, munições, carregadores, 83 buchas de maconha, dois rádios comunicadores e dois telefones celulares.